Olá, olá, Green Fellows! Seja bem-vindo ao áudio cast do Green Business Post, os principais conteúdos sobre impactos ambientais, sociais e em negócios. Meu nome é Helena Sakai e sou fundadora do canal. Antes de começarmos, pause o áudio e já nos curta e siga. Dessa forma, você fortalece nosso trabalho. Aproveite essa pausa para conhecer nossa camiseta do movimento Do Something Green Today. Ao adquiri-la, os recursos arrecadados serão revertidos para a profissionalização do canal. Você pode comprar para você ou presentear alguém especial. Ao usá-la, você mostra a todos a preocupação com a sustentabilidade de nosso planeta. Confira o link na descrição. Agora fique comigo e ouça esse artigo de opinião que preparei para vocês. A pandemia pegou praticamente todo mundo de surpresa. Tivemos que aprender a nos adaptar frente às mudanças. Muitos líderes organizacionais agiram na emoção e outros ficaram perdidos, sem saber o que fazer. Vamos evitar isso nas próximas adversidades? Esse é um oferecimento de Elemento. Chame a atenção de seus clientes com QR Codes personalizáveis. Utilize o plano gratuito e teste. Acesse e-lemento.com Vamos para o artigo. Adversidades são situações desfavoráveis. Para organizações, elas podem surgir na forma de greves, multas, acidentes, desastres naturais, pandemias, crises de mercado, erros, roubos, etc. As entidades buscam sempre evitar as adversidades, mas sabemos que ela faz parte da vida e uma hora ou outra iremos enfrentá-la. Devemos saber lidar com ela e resolvê-la da melhor forma possível. Pensando nisso e observando as diversas formas como os líderes agiram em meio à pandemia, lembrei de alguns aprendizados que carrego comigo e gostaria de compartilhá-los com o objetivo de fornecer uma forma de encarar o desafio de qualquer adversidade. Diminua o medo de adversidades. Geralmente, as adversidades nos tiram da zona de conforto e isso pode prejudicar a nossa capacidade de enfrentá-las. Muitas pessoas podem perder a calma, deixar emoções tomarem controle de seus pensamentos. Algumas se paralisam e outras tomam decisões mal pensadas. Isso me fez lembrar da situação que mais apavora o ser humano, falar em público. Uma dica que aprendi para diminuir o nervosismo e o medo de falar em público é saber de antemão o passo a passo de falar em público. Por exemplo, ao iniciar a fala, geralmente você agradece a oportunidade e agradece os presentes, contextualiza sua fala e inicia seu conteúdo. Para enfrentar a diversidade, é o mesmo que ocorre. Existe uma forma de agir que pode ser adotada para evitar de se perder nas emoções, na ansiedade e estresse. E essa forma é uma sugestão que trago baseada nos princípios de negócios sustentáveis. Pré-requisito Desapego Antes de adotar a sugestão, existe um pré-requisito necessário que impacta a forma de pensar e agir de muitos empresários e empreendedores, que também está ligado à sustentabilidade nos negócios. Não trate seu negócio como filho. Desapegue-se de sua empresa. Essa forma de tratar a organização é bem comum e surge pelo afeto que se cria ao longo dos anos de concretização de ideias. Existe o suor do tempo e energia de dedicação, o empenho frente às dificuldades e os sacrifícios que querem ser compensados. Mas muito do apego pelo negócio se deve ao fato de as pessoas, sejam líderes, gestores, sócio-investidores, fundadores, têm somente um único negócio investido. Colocaram todos os esforços, dinheiro e tempo em apenas uma cesta e, consequentemente, aquela cesta se torna super protegida. A internacionalização de negócios também é uma boa forma de reduzir o risco sobre investimentos. Atuar em outros mercados diminui a dependência da situação econômica de um único país. Enfim, mencionei o desapego, pois os negócios podem e muitas vezes devem ser encerrados. Já a vida das pessoas, já a vida de um filho não funciona dessa forma, então dissocie negócios de filhos. Pronto, após conseguir desapegar seu negócio, você estará preparado para adotar a sugestão a seguir. Ação imediata. Priorize vidas. Quando a adversidade surgir, descubra quais são as vidas envolvidas a ela e priorize essas vidas de imediato. As primeiras medidas a serem tomadas devem focar na proteção de vidas. Pensar no que é melhor para as vidas é pensar no negócio, pois são elas que o fazem estar vivo. Essa forma de ver os negócios tem origem em um conceito dos negócios sustentáveis, que é a licença social para operar os negócios. Resumidamente, é cuidar do bom relacionamento com os stakeholders organizacionais, pois são eles que permitem os negócios existirem, provendo materiais, pessoas, ideias, dinheiro, paz, etc. São eles os clientes, funcionários, fornecedores, investidores, comunidades locais, parceiros, governos, mídias, etc. Segundo Rubens Masali, acompanhar as demandas dos stakeholders e atendê-las faz parte de cuidar do valor econômico organizacional. Falhar nesse quesito tem como consequência os passivos intangíveis, como má reputação, perda de confiabilidade na marca, etc. E podem gerar retornos negativos para acionistas, um importante aliado empresarial, já que são injetores de investimentos de risco e trazem o olhar do futuro. Então, primeiro e de imediato, as vidas, os stakeholders e depois, é claro, definam o que pode ser feito para minimizar os danos nos negócios, no operacional. Prevenção Fluxo de caixa Um dos maiores matadores de empresas, segundo o Sebrae, é o fluxo de caixa mal gerido. O controle financeiro por meio de fluxo de caixa é crucial para se prevenir de adversidades que possam surgir. Sugerimos às empresas manterem o mínimo do mínimo de três meses de caixa para quitar tudo, até a rescisão de todos os funcionários, ao mínimo ideal de seis meses de caixa. Os participantes do Centésimo Quadragésimo Sexto Ege Encontro de Jovens Empreendedores acharam muito difícil de atingir essa recomendação. Porém, com caixa nesse nível, gestores organizacionais podem ter tempo de analisar cenários com maior tranquilidade e com certa folga para tomar decisões, e agir a tempo de pagar tudo e todos, seja para encerrar as atividades da empresa, seja para criar soluções e adaptar as mudanças. Casos Fogo de Chão e Outback Por fim, trago os casos que se destacaram durante essa pandemia do Covid-19, para podermos refletir as ideias deste artigo. O Fogo de Chão conseguiu uma repercussão bem negativa nas mídias, e a Outback foi elogiada por diversos profissionais. Selecionei esses dois restaurantes para mostrar as consequências de decisões diferentes em negócios parecidos. Os dois ofereciam experiências de alimentação diferenciada em locais físicos. Com a pandemia, foram obrigados a fechar os estabelecimentos devido à quarentena. O Fogo de Chão polemizou ao longo de dias, ao anunciar que demitiria quase 700 funcionários, e para piorar, entrou em conflito para pagar as rescisões, causando ainda mais negatividade e desconforto. Já a Outback anunciou o fechamento de todos os seus restaurantes de forma temporária, mas lançou entregas para pedidos online, com direito a brindes e sugestões de playlists de músicas, para manter a conexão do cliente com o estilo do restaurante. Percebeu a diferença nos dois casos? A primeira não soube lidar com a situação da pandemia, escandalizou nos noticiários, desconsiderando direitos trabalhistas para quase 700 pessoas, e acabou decepcionando funcionários, parceiros e clientes. Foi em direção totalmente oposta à licença social. Talvez, houve tomada de decisão na emoção, no desespero, na pressão, sem calma e com olhar turvo. Já a segunda, mesmo sofrendo perdas de funcionários, mostrou que estava disposta a lutar e adaptar-se, entrou para os deliveries e optou por encantar seus clientes. Parece a ação de gestor consciente, com experiência, que não se deixou abater ou levar por emoções, e aceitou o desafio da mudança total no modelo de negócios para sobreviver à mudança repentina da pandemia. Para enfrentar diversidades, você prefere atuar de acordo com qual das duas empresas? Gostou do conteúdo e achou ele relevante? Assine a nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos. O link está na descrição. Green Business Post, positive impact for a sustainable community.